Que? Pra onde iremos? Saltem e bailem para encantar seus olhos. Deilem abricóis e framboesas. Uvas vermelhas, figos, mel e morangos. Tudo com reverências e mesuras. Muito obrigado, a vossas senhorias, de coração. Como é o nome de vossa senhoria? Teia de aranha. Vou desejar mais de vosso conhecimento, senhora teia. Quando cortar o dedo, hei de vos aproveitar. Seu nome, por favor. Sementes de mostarda. Ah, conheço bem a vossa paciência. Muitos dos seus já me trouxeram lágrimas aos olhos. Desejo mais do vosso conhecimento, semente de mostarda. Salve, mortal. Muitos dos seus já me reticentes. Tchau,OB. Muitos dos seus já me deixarem o meu lado de baixo.